Eram esperados 8 mil visitantes e eles vieram de vários lugares. Eu sou da cidade de Guaranésia, de Passos. Quem viajou para viver o momento histórico do centenário da Diocese de Guaxupé agradeceu a hospitalidade do povo guaxupéano. O seminário saiu em procissão até a igreja onde participamos lá de toda a celebração. Lá no seminário, excelente a recepção, já forneceram o lanche para todo mundo e no mais foi muito boa a recepção. Na verdade, fico conversando com o pessoal, com os outros companheiros que estão aí e observando o movimento. Pelo menos 80 devotos vieram da cidade de Passos, a 130 quilômetros de Guaxupé. Apesar da pouca distância, para alguns foi a primeira vez na sede da Diocese. Foi a primeira vez que eu vim. O que o senhor achou aqui da Diocese? Menina muito boa, pessoal muito acolhedor. Depois da missa, muitos visitantes ainda permaneceram na Praça Américo Costa acompanhando os shows. E foram esses visitantes que tiraram o sorriso desse barraqueiro. Para mim foi bom, não foi assim muito, foi do calor. O calor atrapalhou um pouquinho para o pessoal. Ficou assim, lanche vende mais assim no finalzinho da tarde, né? Mas durante o dia vendeu bastante bebida, vendeu bastante lanche. Foi bom, eu para mim estou satisfeito. Mas os comerciantes que estavam longe da catedral também comemoraram as vendas. É o caso da Maria. A dona dessa sorveteria se preparou para atender os visitantes que saíam da catedral em direção à Praça da Saudade, onde os ônibus foram estacionados. Foi um movimento bastante grande. E vendi bastante também, sabe? E eu tive que comprar mais sorvete para esperar eles, porque eu já sabia que eles vinham, né? Vinha muita gente. Guaxupé se sente hoje com a responsabilidade que ela sempre tem como polo regional. E claro, hoje também da Igreja Católica. Guaxupé se sente muito bem quando recebe pessoas. Guaxupé é uma cidade que sempre recebeu muito todas as pessoas que vêm de fora. E é por isso que Guaxupé é essa pátria de sírios, libaneses, italianos, portugueses. E com a Igreja Católica não foi diferente. Guaxupé é diocese de mais de 80 paróquias. Então mostra também que na fé nós somos muito importantes na nossa região toda.